Como iniciado, o aprendiz recebeu uma série de lições junto com outros iniciados. Na próxima etapa do Caminho Jedi, receberá ensinamentos de uma maneira mais particular, se tornando Padawan. Para isso, deve primeiro ser escolhido por um cavaleiro ou mestre Jedi. Uma forma de atrair a atenção de um possível mestre é através do Torneio dos Iniciados, e uma série de disputas de sabres de luz para que os cavaleiros ou mestres possam medir o potencial dos futuros Padawans. Nem todo Jedi possui como talento principal o combate. Cônsules Jedi costumam perguntar diretamente aos funcionários do templo sobre quais são os aprendizes mais promissores para uma carreira acadêmica. O Conselho Jedi não costuma se envolver nessas questões, preferindo que a força guie aprendizes e mestres para que se encontrem. Mas pode acontecer de videntes terem premonições sobre destinos que devem se cruzar, e o Conselho tem a palavra final nessa questão. Trabalhando com seu mestre. A vida do Padawan muda completamente. Como iniciado, ficava quase todo o tempo em Coruscant. Agora irá viajar a galáxia junto com seu mestre em situações não controladas. O Padawan deve aproveitar todas as oportunidades de aprender com seu mestre durante esse período, mesmo que isso contrarie algo que tem aprendido no templo como um iniciado. Esse aqui é um conselho um pouquinho Jedi-mente incorreto do Manual O Caminho do Jedi. Mas enfim. Vestimenta e Conduta. O sinal exterior mais visível da condição de Padawan é a trança, oculta na orelha direita ou esquerda, e que é removida quando o Padawan se torna cavaleiro. Raças que não possuem cabelo utilizam uma trança de tecido e podem perdurá-la no pescoço, pulso ou chifres. Outra possibilidade é utilizar aros, medalhões ou mesmo tatuagens como substituição à trança. Outro sinal exterior importante é o uniforme. É parecida com a túnica utilizada como iniciado, porém com um capuz que pode proteger contra os elementos ou ocultar a sua identidade. Faz parte também do uniforme um cinto de utilidades, com bolsos que ele pode carregar comida e ferramentas para as missões. Na parte da conduta, o Padawan deve lembrar que está sempre representando a Ordem Jedi. Por isso, deve agir com calmo profissionalismo, responder todas as perguntas dirigidas a ele, ser justo, mais firme e ficar longe de cantinas e outros lugares suspeitos. Na medida do possível, né? Conselho de Redesignação Nem todos os iniciados passam nos testes e conseguem ser selecionados por um mestre. Podem tentar participar várias vezes dos testes, mas chega uma hora que o Conselho de Redesignação intervém e pode enviar o iniciado para um dos braços do Corpo de Serviços Jedis, que são agrícola, médico, educacional e exploratório. O Corpo de Serviços não é composto apenas por iniciados ou padawans que falharam em se tornarem cavaleiros jedi. Os próprios cavaleiros ou mestres jedi podem participar do Corpo de Serviços por conta de seus talentos especiais, mas a maior parte do contingente é formada por padawans ou iniciados que falharam nos testes e foram depois realocados pelo Conselho de Redesignação a um dos corpos de serviços. Corpo Agrícola O Corpo Agrícola é o mais numeroso e utiliza seus talentos com a força para ajudar a cultivar plantas e comida. É dirigido por um mestre com afinidade com esse tipo de trabalho, geralmente um Rodin ou um Hitorian. Iniciados podem servir no Corpo Agrícola como parte de seu treinamento. Os membros do Corpo Agrícola geralmente se instalam em planetas agrícolas no chamado Circuito Agrícola, em especial Salite. A principal virtude de um membro do Corpo Agrícola é a paciência, já que as plantas demoram para crescer. Então, se a meditação é a atividade favorita, enquanto iniciado, pode ter uma carreira no Corpo Agrícola. Como não se envolvem em combate, as pessoas podem se esquecer que os membros do Corpo Agrícola também possuem afinidade com a força, mas isso não deixa de ser verdade e eles também são os Jedis. Corpo Médico e Educacional Os Corpos Médico e Educacional possuem menos membros do que o Agrícola, já que os Cavaleiros e Mestres também exercem essa atividade, de forma que não são necessários tantos especialistas nessas funções. O Corpo Médico está instalado no Quartel do Primeiro Conhecimento do Templo Jedi. Como parte do Salão da Cura, a Enfermaria do Corpo Médico Jedi é uma das instalações mais avançadas da República, conectada ao Centro Médico da Cidade Galáctica. Nem todos os seus pacientes são Jedis, e os casos mais graves são levados ao Círculo de Curandeiros Jedi, que se reportam diretamente ao Conselho de Redesignação. O Corpo Médico desempenha uma atividade similar ao Corpo Agrícola, e seus membros possuem afinidades parecidas, mas uma diferença importante é que podem ser enviados para áreas de guerra ou afligidas por desastres, então precisam ter um pouquinho mais de habilidades de combate. Um bem importante do Corpo Médico é o Cristal de Fogo de Cura, um dos artefatos místicos mais importantes, que se diz poder trazer de volta pacientes em estado crítico. O Corpo Educacional é composto por acadêmicos, professores e arquivistas. Todos os Jedis são professores em certa medida, mas os membros do Corpo Educacional passam seus dias catalogando e traduzindo documentos. A tarefa de ensinamento e estudo poderia ser deixada a droids, mas apenas aqueles com afinidade com a força conseguem compreender profundamente as lições presentes nos Holocrons. E mesmo passados centenas de anos, os Holocrons de Ossos e de Tifon continuam fornecendo valiosas lições à Ordem Jedi. Corpo Exploratório O último corpo, o Exploratório, possui uma vasta área de atuação e raramente é visto no templo. Possui entrepostos em praticamente todos os territórios da república, alguns deles datando de 10 mil anos atrás. Esses entrepostos servem para reabastecimento para as expedições exploratórias. O objetivo das missões é descobrir novas regiões, artefatos, criaturas, rotas ou mesmo ajudar seres em necessidade que, porventura, encontrem pelo caminho. Os Jedis viajam em naves com pouco armamento, mas sensores poderosos. Com isso, podem ter o primeiro contato com novas espécies que podem vir a se juntar à república, o que é considerado uma grande honra para o Jedi. Já que nem todas as criaturas são amigáveis, é necessário ter habilidades de combate. E é por esse motivo que a maioria dos cavaleiros ou mestres Jedis que servem no corpo de serviços acabam indo para o corpo exploratório. Uma habilidade útil é a navegação pela força, por meio da qual o Jedi pode navegar território desconhecido sem depender totalmente dos instrumentos de sua nave. Sabres de luz Sabres de luz A construção de seu próprio sabre de luz é um rito de passagem importante para o Padawan. Ao contrário de outros aspectos, como a vestimenta, não há regra para o sabre de luz e o Padawan poderá fazê-lo do jeito que quiser. Os componentes básicos de um sabre de luz são a empunhadura, a matriz emissora, o conjunto de lentes, a célula de energia e os cristais focalizadores. O Padawan poderá escolher livremente, guiado pela força, como serão esses elementos. A parte principal do sabre, o cristal, pode ser obtido nas cavernas de Ilum, fonte dos cristais que emitem luz verde e azul. A meditação irá ajudar a encontrar o cristal adequado e o Padawan deve memorizar o mantra, abre aspas, A fabricação do sabre não é uma mera questão de reunir as peças necessárias. O Jedi deve fundir as peças em um nível molecular, utilizando a força. Falhar em alinhar adequadamente os componentes do sabre pode resultar em uma explosão durante a ativação. Apesar de ser possível construir um sabre de luz de diversas maneiras, o primeiro sabre que o Padawan construirá geralmente segue os modelos mais básicos. Apenas com muita experiência, analisando seu próprio estilo de luta e as suas deficiências, que o Jedi poderá explorar desenhos alternativos para o seu sabre de luz. É possível utilizar uma empunhadura curva, mais adequada para a forma 2 de luta com sabres, e muito eficiente no combate sabre contra sabre. O shorto é um sabre de luz mais curto, com meio metro de comprimento, geralmente utilizado como uma arma secundária, mas que pode ser útil para Jedi de menor estatura. Do outro lado do espectro de altura, o bastão de luz possui uma lâmina maior, adequada para Jedi mais altos. Outra variante é o sabre de duas fases, com um determinado tamanho que pode ser ampliado para um ataque surpresa. É possível ainda construir um sabre de duas lâminas, considerada uma arma Sith, mas que pode ser utilizada por um Jedi. Um pique de luz é parecido com um sabre de duas lâminas, mas a lâmina de luz está em apenas um dos lados e é mais curta, a outra ponta sendo de metal. Por fim, a variante mais exótica, o chicote de luz, que só deveria ser utilizado por quem já possui experiência com chicotes normais. Contramedidas a sabres de luz. Sabres de luz não podem cortar tudo, e é importante para o Jedi conhecer os materiais invulneráveis a essa arma. O principal deles é o cortoses, um mineral que pode ser utilizado para criar lâminas ou armaduras que podem defletir a lâmina do sabre ou até mesmo fazer com que ela apague. É um material frágil, então pode quebrar com o golpe do sabre, mesmo que haja esse efeito colateral. Ultracromo é um material geralmente utilizado para fabricar escudos, capaz de barrar a lâmina do sabre de luz, mas não possuindo a capacidade de defletir a lâmina ou nada desse gênero. Neurânio e Prick são materiais raros que podem aguentar golpes de sabre de luz, podendo quebrar com muitos golpes, mas sendo suficientemente resistente para uma batalha. O material mais eficaz é o aço mandaloriano, geralmente utilizado para fabricar máscaras e armaduras, que são praticamente vulneráveis a sabres de luz. Por sorte dos Jedi, os mandalorianos não compartilham esse material com forasteiros. Ossos de criaturas como Onderon e Felúcia, e carapaças de Taozins e Vermes de Fogo, também possuem resistência a sabre de luz, e podem ser utilizados para criar proteções. Formas de combate Anteriormente foi discutido sobre a forma 1 de combate de sabre, e agora vamos para as demais. A forma 2, chamada de Makashi, ou Forma de Contenção, ou ainda Caminho dos Issalami. Esse estilo, mais adequado para combate de sabre contra sabre, enfatiza movimentos precisos, e trabalho de pés balanceado. O Jedi posiciona os pés em uma linha, um à frente do outro, e se movimenta para trás ou para frente nessa linha. Empunha o sabre com apenas uma das mãos, por isso que a empunhadura curva é a mais apropriada. O Jedi procura acabar com o duelo com uma marca de contato, seja um Sanjian, um ataque rápido para desarmar o adversário, seja girando o sabre ou queimando seus dedos, ou então o Shiaki, uma estocada direta, que parece ser o golpe mais natural dessa postura. A Forma 3, Sorezo, ou Forma de Resiliência, ou Caminho de Mainoki, é focada na defesa. Paciência é uma virtude necessária para esse estilo, e é aconselhável que o Jedi pratique muito a meditação, para se manter calmo, mesmo diante de um combate feroz. É o melhor estilo para interceptar tiros de blaster, o Jedi podendo facilmente sobreviver a uma emboscada de 20 blasters, dessa maneira. Pode usar a meditação móvel, para aumentar ainda mais o seu autocontrole. Em uma luta sabre contra sabre, o Jedi basicamente apenas se defende, o próprio estilo não permitindo muito contra-ataque. A vitória eventualmente vem, quando o inimigo está cansado o suficiente, para estar vulnerável ao ataque. Forma 4, Ataru, ou Forma de Agressão, ou Caminho do Rockbat. É um estilo que mantém os Jedi sempre na ofensiva. Não é uma forma recomendada para padawans, justamente por estarem muito cheios de energia, o que os dispõe a erros e descuidos. Nesse estilo, o Jedi se move constantemente, pulando e correndo, procurando uma brecha na defesa do adversário. Por ser um estilo muito desgastante, é recomendável para batalhas rápidas, e uma tirada pode ser necessária, caso a batalha se arraste muito. São vários os movimentos desse estilo, como o ataque surpresa, seguido de um recuo, para que o inimigo não tenha como reagir, ou o Enxame de Sabre, uma série de ataques, para forçar o inimigo a adotar uma postura defensiva. É uma forma que exige muito preparo físico, e perícia acrobática. Envolve três movimentos básicos. Um giro rápido, o Yung-Sum-Ma, uma cambalhota, Ton-Sum-Ma, e uma estrela, En-Sum-Ma. É uma forma mais adequada para combater contra apenas um inimigo. Uma troca de estilo sendo recomendada para múltiplos inimigos. A forma 5, Xien e Jien-Sou, também conhecidas como Forma da Perseverança, ou Caminho do Dragão Krait, possuem duas variantes, justamente Xien e Jien. É um estilo que exige muito do corpo do Jedi, mas diferente da forma 4, que exige velocidade e agilidade, a forma 5 exige força bruta, músculos. O Xien é uma variação da forma 3, para defletir tiros de blaster, de uma forma mais ofensiva, para redirecionar o tiro para os inimigos. Jien é uma variante para combate sabre contra sabre, que procura defender o ataque inimigo, e rapidamente contra-atacar, mas há outros movimentos, como golpes mais violentos, para sobrepujar a defesa inimiga. É vista por alguns, como uma forma inapropriada para Jedi, por seu foco mais na força física, do que na disciplina, mas o segredo é aliar os aspectos intimidadores, como a aplicação compassiva da força. A última forma, a 6, Ni-Man, ou forma moderada, ou caminho do rancor, ou ainda a forma diplomática, é o estilo preferido, para os que seguem uma carreira consular. É um estilo híbrido, que não é tão bom, quanto os demais, e suas especialidades, mas procura ser uma mescla de todos. É um estilo mais fácil de aprender, mas que pode se mostrar, inferior aos demais, em um combate um contra um. Porém, sua simplicidade no manejo do sabre, permite incorporar outros poderes da força, como atrair o adversário para si, ou repelí-lo. É também um estilo recomendado, para aqueles que usam, múltiplas lâminas, ou múltiplos sabres, seja por escolha própria, seja por ter um corpo, que permite o manejo de múltiplos sabres. Marcas do contato. Um último aspecto, do combate com sabres de luz, são as marcas de contato. Golpes aplicados para neutralizar, ou em último caso, matar o adversário. O Shin, é um golpe feito com a lateral da lâmina, para causar feridas superficiais, ou para causar um dano mais considerável, se a situação surgir. Shaq é um golpe preciso, com a ponta da lâmina. Sun Jin, é um movimento para desarmar o oponente, fundamental para a forma 2. Shomai, consiste em desarmar o inimigo, cortando a mão que segura o sabre, permitindo uma conclusão mais misericordiosa da batalha. Shosun, é uma variante do Shomai, que consiste em cortar o braço. Também um golpe efetivo, mas menos preciso. Já o Shomoki, visa cortar outros membros do inimigo, enquanto o Moukei, consiste em cortar vários membros do corpo inimigo. Uma técnica proibida pela ordem. O golpe fatal preferível, é o Shiaki no coração, mas, não sendo possível, há o Saichá, que é a decapitação. Uma finalização menos recomendável, e até não recomendável, é cortar o inimigo ao meio. Um golpe considerado, bárbaro e furioso, mais para o lado sombrio da força, do que para o lado da luz.